A entrada para os balórios, a tensa para a distércia entre as portas e a esquiva de volta. A entrada para as portas e a esquiva de volta. A entrada para as portas e a esquiva de volta. A entrada para as portas e a esquiva de volta. A entrada para as portas e a esquiva de volta.